Salve, salve rapazeira, tamo começando mais um vídeo, já saiu a primeira seleção da semana do FIFA 23 e eu vou mostrar pra vocês em detalhes, aqui vocês já tão vendo alguns jogadores, mas um pouco mais pra cima que tem uns jogadores da hora já saiu aí no perfil oficial da EA, né, o Web App ainda não ficou disponível, né, o vídeo tá indo ao ar às 14 horas e o Web App ainda não saiu, seleção da semana sim, tá? Tem alguns jogadores da hora, vou mostrar pra vocês aqui, vou comentar sobre alguns outros jogadores que podem ser interessantes espero que vocês curtam o conteúdo do vídeo, se gostarem, velhos, não esqueçam do likezinho e se tão gostando de assistir os vídeos do canal, deixa um like, é de graça e ajuda bastante, tá, meus manos? Bom, rapaziada, olha só, galera, saiu então aí, né, a primeira seleção da semana do FIFA 23 os jogadores já vão estar nos pacotes iniciais, pode ser que vocês tirem eles, né vai depender muito da sorte de cada um, tá, rapaziada? quando ele liberar o Web App, quem conseguir acessar ele aí, vai ter os packs iniciais e esses jogadores, eles podem vir nos pacotes, tá, como eu disse aí então, velhos, a gente tem aqui, ó, o Aitor, deve ser Aitor enfim, velhos, jogador Spawn All, 88 de pace, ele é ponta esquerda ponta esquerda, tem um pacinho legal é um jogador aí, é forragem, tá, rapaziada? basicamente é forragem, é... pra quem não sabe o que é forragem, são jogadores que não tem muito valor de mercado porque ninguém vai usar muito, né mas só que em DMS a gente consegue... a gente pode vender eles, porque em DMS eles são utilizados, né temos o Hogan eu vou passar aqui, velhos, por esses caras mais... é... meia boca, assim, mais medianos e eu vou... é... falar aqui um pouquinho mais sobre os mais tops, né como por exemplo aqui, o Delofel não é um dos principais jogadores dessa seleção mas é uma boa carta tem 93 de pace, 82 de chute pro início do game pode ser bem utilizável assim, essa cartinha dele, né ele joga na série A-Team que é o campeonato italiano e é um jogador espanhol então tem bons links mais pra cima que estão os brabos dessa seleção tem três jogadores bem da hora que eu já vou mostrar pra vocês, tá temos aqui o Gakpo que é um ponta que tem uma certa velocidade tem um certo drible, uma finalização ok pode ser uma carta interessante pro início ele é da liga holandesa, né da Eri de Vizier pode ser uma cartinha legal depois aqui temos o Mario Rui que é um lateralzinho que dá pra usar no início do game também temos o goleiro aqui da Bundesliga o polonês também pode ser uma carta ok, né velhos e depois, mais pra cima aqui a gente já começa a ver os brabos tem mais outra linha lá ainda mas acho que a minha física tá tapando então vou ter que baixar e mostrar todos eles aqui pra não dar problema, tá rapaziada olha só galera, aqui a gente tem os brabos, tá manos a gente tem o Valverde então, jogador do Real Madrid muita gente vai ficar de olho essa carta aqui, ó provavelmente vai dar pra trocar a posição dele pra meia central então vai ser uma cartinha bem da hora, tá velhos tem um pace bom defesa boa, físico da hora quem tirar o Valverde acho que vai ganhar umas boas coins temos o Immobile que é uma carta ok mas não é super meta igual o Valverde temos o Som que é jogador super meta 89 de pace eu achei que essa seleção veio muito boa rapaziada com 3 jogadores tops já na arrancada e outros que dá pra usar tranquilamente então o Som aí junto com o Valverde é um dos melhores dessa seleção temos o Palinha que não é grandes coisas o Hoffman também não é grandes coisas Savanier tá com pace muito baixo e aí temos o melhor jogador, né é, na verdade o Som é o melhor depois acho que o Valverde e De Bruyne os dois juntos ali, né os dois muito bons, né MCs muito completos então a gente tem o De Bruyne aqui, né rapaziada como segundo volante eu acho que é a melhor opção no início do game, né claro que vai ser caro, né ainda mais a cartinha informe dele lembrando que as cartas ouro não saem nos pacotes somente as informe, né pra quem não sabe é, o De Bruyne tem 75 de pace tem uma finalização top um passe muito top um drible top um físico legal ótima carta o De Bruyne, tá rapaziada temos o Pablo Maffeu aqui espanhol também jogador interessante, galera ele tem um bom pace, né interessante por início do game Saliba zagueiro francês ou Saliba zagueiro francês do Arsenal cartinha bem interessante também tem um pace interessante boa defesa e bom físico temos o Traoré bom lateral da Ligueta rapaziada já arrancou o Fá 23 com uma cartinha informe e o Ledesma goleiro argentino fechando aqui os jogadores da seleção da semana primeira seleção da semana do Fá 23 espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo não esqueçam de comentar se vocês acharam uma seleção forte se acharam ela fraca se esperavam mais enfim o comentário de vocês é bem importante beleza meus humanos tamo junto então rapaziada aquele abraço a todos vocês até o próximo vídeo e valeu e valeu Legenda Adriana Zanotto